E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro e junto com o Alceu, eu vou apresentar pra vocês o que é a CERPES. Bora lá, Alceu? Boa noite, moçada. Vamos lá, vamos apresentar, Pedro. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Você que tá assistindo, tem total certeza sobre a veracidade das notícias que aparecem no seu feed, grupo do WhatsApp e entre outras redes sociais? É óbvio que não, Pedrão. Cerca de 62% da população brasileira não sabe nem reconhece o que é uma fake news. E tem mais, hein? 2% da população não sabe nem mesmo o que é uma fake news, Pedro. Pois é. E a fake news, um dado muito importante, assim, também, que é muito ruim, ela se espalha 72% mais rápido que as notícias verdadeiras, né, Alceu? Então, isso é um dado que abala muito a estrutura da nossa sociedade e que, realmente, a gente tem que parar, né? Exatamente. Com isso, desenvolvemos um projeto de um site que mostra aos nossos usuários se a notícia é falsa ou verdadeira. E, ao mesmo tempo, tenta reconstruir a reputação de uma empresa atacada por uma fake news. Temos várias empresas, mesmo aí, em Uberlândia, que são atacadas por fake news, mentiras, falsas. Temos o caso da nossa escola, a nossa escola Exanque, que a gente estuda, mas o Pedro, eu sou estudante de engenharia mecânica, o Pedro é estudante de... Publicidade. Isso. Exatamente. E a nossa escola, na terça-feira, antes da gente começar a ter aula online, não me recordo muito bem o dia, ela teve um ataque que foi atacada através de um aluno estudante de jornalismo. Ele criou que a nossa escola, na verdade, tinha um aluno que estava com o coronavírus da Itália e a maneira como essa notícia se espalhou foi devastadora. Foi alarmante, cara. Foi alarmante. Em questões de meia hora, 50 minutos, a escola inteira, mãe de aluno já estava sabendo as notícias. Teve vários compartilhamentos, né, Pedro? Sim, foi muito foda, muito foda. Realmente, é uma coisa que abala muito a nossa estrutura da sociedade, assim como aconteceu, por exemplo, com a Coca, aquele fato lá que falaram do rato, sabe, na Coca. Então, é uma fake news aí que abala muito a estrutura da empresa também. Exatamente. Temos também aquele caso das pessoas falando que se a gente tomasse vinagre durante o tempo, se você tivesse com o coronavírus, você ia matar o vírus também. É a mesma coisa da cloroquina, né, Pedro? Isso, né. É uma coisa que a gente pode ficar divulgando também, porque é uma fake news, né, a gente só tá alarmando vocês, assim, pra vocês não caírem nessa. E agora, Elcio, eu vou mostrar um pouco do nosso site que a gente tem. Vamos lá. Bora lá? Bora lá. Então, bora lá. Esse é o nosso site principal, a nossa janela principal. O nosso site, ele é dividido em três partes. A primeira parte é a top 3 fake news diárias, ou seja, aquelas 3 fake news mais divulgadas no dia. Do lado direito, temos os venenos e os envenenados. Os venenos são aqueles sites, aqueles grupos que divulgam muito fake news, muito nas redes sociais, tentam atacar o máximo na empresa. E os envenenados são realmente aquelas pessoas que são envenenadas por essas fake news, aqueles grupos ou aquelas empresas que são envenenadas por essas fake news. E temos, no centro, as empresas que sofreram ataque. Aquelas empresas que desejam divulgar as notas de esclarecimento, que desejam se redimir diante do mercado, elas nos contratam pra que a gente divulgue essa nota de esclarecimento delas. No centro, temos as duas notícias menores, são aquelas com menos visibilidade, no caso. E embaixo, temos a com mais visibilidade. Clicando nessas notícias, vai para essa página. Bom, quando você clica naquele anúncio, naquela nota de esclarecimento, naquele resumo de nota de esclarecimento, você vem pra essa página. Essa página tem a fake news que essa empresa sofreu. Embaixo, a nota de esclarecimento da empresa, ou seja, o quão aquela empresa, ela é vítima daquele ataque e ela tentando mesmo se redimir nessa nota de esclarecimento. Embaixo, vai ter a assinatura da empresa pelo gerente, ou pelo diretor, ou pelo próprio dono da empresa, pra ver que essa nota de esclarecimento é realmente verdadeira. Do lado esquerdo, vamos ter a descrição da empresa, com todos os dados da empresa, que mostram a veracidade dessa empresa. E agora, vamos falar dos nossos mockups, como a nossa empresa vai se vestir. Bom, esse é o nosso uniforme da empresa. A gente quis trazer um pouco mais da juventude, não quis aquele negócio mais complexo, sabe? De empresa fechada, cabeça fechada, a gente quis um negócio mais colado. É o uniforme, entendendo como a gente sai da empresa, né, Pedrão? Dá pra gente até passar... E agora? Aqui, né, Pedro? Temos o João, João Pedro, que tem 19 anos, morador de Uberlândia, estudante em área química na UF, não pratica esporte, seu tempo livre, ele gasta ali no Twitter, no Instagram, no Facebook. É proprietário de uma conta no Instagram, que fala sobre política. O João é uma pessoa comum, normal, de relação comum com todas as pessoas. O João, a todo momento, se preocupa com a qualidade das notícias que ele passa. Ou seja, o João toma sempre cuidado com aquilo que ele tá compartilhando. Coisa que muitas pessoas de hoje em dia não tomam cuidado, né? Elas simplesmente compartilham sem pesquisar, sem saber a diversidade da notícia que ela tá pregando. Ele gasta uma boa parte do seu tempo em pesquisas e gostaria de uma maneira em que o João perderia menos tempo em pesquisas. Ou seja, ele gostaria de um site que falasse ali se a notícia é verdadeira ou falsa. O João tem essa procura, várias pessoas têm essa procura. Baseado nisso, a gente criou a nossa empresa. Mas que não perdesse a qualidade em relação à veracidade. Nosso projeto poderia impactar de forma positiva na vida de João. Trazendo para ele a confirmação de que a notícia é ou não falsa ou verdadeira. O João otimizaria seu tempo em pesquisas. Ou seja, deixaria seu dia mais produtivo. E não perderia a qualidade em seu Instagram. Bom, os quatro P's. Agora a gente vai falar um pouco mais do produto da praça, da promoção e do preço da nossa empresa. O produto da nossa empresa é realmente aquele site que a gente mostrou pra vocês anteriormente. E vai mostrar se a notícia é verdadeira ou falsa. E vai poder mostrar a nota de esclarecimento da empresa. E a praça, Alson? A praça, a gente vai estar atuando aí na internet. A gente vai estar atuando aí no Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. A gente vai estar atuando nesse site, fazendo a nossa propaganda pra gente atrair mais seguidores. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem olhando o nosso site, mais dinheiro a gente vai ganhar. Porque as empresas vão querer contratar mais a gente. E a promoção, Pedro? Então, a promoção, como o senhor falou aí, ela inclui a praça também. Porque a praça é o meio que a gente vai usar, né? É o meio que a gente vai utilizar ali pra conseguir esses usuários. E a promoção é como a gente vai fazer isso. Ou seja, a gente vai precisar de divulgar no Instagram, a gente vai precisar de divulgar no Facebook. A gente vai precisar promover o nosso produto pra eles. E agora a gente vai falar um pouquinho do preço, né, Alceu? Exatamente, vamos lá, né? Ninguém trabalha de graça. O preço, para uma matéria ser publicada, na nota principal, o valor seria de 7 dias 3 mil reais. De 6 mil para 14 dias e de 9 mil para 21 dias. Ou seja, quando passar de 31 dias, a gente vai cobrar 400 reais o dia, certo? Para uma empresa ser publicada na nota secundária, o valor seria de 1.500 para 7 dias, 3 mil para 14 dias e 4.500 para 21 dias. E 200 reais o dia, ou seja, passou de 31 dias, você paga diário, uma diária de 200 reais. E vamos lá, temos uma promoção incrível. Preço dos Pumps, o resumo da matéria. Quando o usuário entrar no site, vamos lá. Só poderá adicionar o resumo da matéria ao seu plano, as empresas que já contrataram a nota primária. Ou seja, aquela empresa só vai ter direito ao resumo da matéria, caso ela tenha contratado a nota primária. A empresa que contratou a nota secundária, não terá esse direito. Né, Pedrão? Então, um preço muito bom. 200 reais o dia para aparecer aí logo quando o usuário entra na nossa página. É um preço muito bom, né, Alceu? Exatamente. Então, galera, esse foi o nosso trabalho. A gente apresentou um pouquinho para vocês o que é a Serpens. Espero que vocês tenham gostado mesmo.